Saudades dele! Tudo bem, meu querido? Tudo bem, você? Também tenho te acompanhado pelo Insta. Ai, obrigada! Você viu minha recida de feijão? Vi! Menina, o mundo inteiro tá fazendo... Tem pessoas do mundo inteiro que estão mandando mensagem pra mim. Lá, Bidoli. E é muito divertido o seu Instagram, porque tem Instagram que é chato, o seu é divertido. Olha, você vai fazer um... como é que é? Bisco... Biscote. Biscote. Que é biscoito com borra de café. Então, menino, é com a borra do café... Eu até falei pro Davi Leão, falei, olha, o Lí vai arrasar hoje. É a borra do café. Borra do café. Quer dizer, eu já fiz o café... vamos virar pra onde que tá. Fez o café gostosinho e tal, sobrou. E sobrou borra. E o que o povo faz? Vaso. Vaso. E lixo. E lixo. Composteira. Composteira. E eu jogo no ralo pra desentupir ralo. Tem gente que esfrega na cara. Isso mesmo. Bom... Agora a gente vai fazer um biscoito. Vamos fazer... Não, isso não é... não é à toa, não. Em fevereiro desse ano, os cientistas australianos descobriram umas propriedades incríveis do borra do café. Na borra do café ali do céu. É impressionante. Eles testaram... Foram sete anos, eles testaram nos animais do laboratório e perceberam que borra do café, uma vez ingerir comida, melhora síndrome metabólico, que é esse síndrome que todo mundo tem, é complicadíssimo tratar. Olha, diminui gordura visceral, que é aquela gordura que fica dentro da barriga, complicadíssimo pra perder. E super nociva? Super nociva. Melhora intolerância à glicose, ajuda a perda de peso. Li do céu. É impressionante. Isso aconteceu... Em fevereiro. Em fevereiro. E o Li já traz pra gente, fazendo a cozinha da gente. É, porque eu fiquei testando, falei, o que eu vou fazer? O Li, então vamos lá. Problemas de diabetes indicadíssimo. Indicadíssimo. Ajuda. E eles estão começando a pesquisar nos seres humanos e não tem por que não funcionar. Sim. Eu, por exemplo, eu tô comendo uma colher de sopa de borra todos os dias. Todos os dias? Com leite. Com leite? Com leite. Pronto. Então ele vai dar a receita do biscoito e depois você vai explicar como... Mas você põe no leite morno? Não, eu ponho, depois eu como um golinho de leite. Isso pra quê? Pra... Isso pra ajudar. Eu tô tentando emagrecer, né? Isso pra melhorar. Porque eu tenho síndrome metabólico também. Ah, eu não sabia. É, eu tenho. Ah. Tenho diabetes tipo 2, é tudo um síndrome, tudo junto. Tá. Né? É tudo junto e aí a gente tem que melhorar. Então pronto. Isso vai pro... E é pro lixo, não vai mais, porque eu tô inventando um monte de receitas. Davi Leão disse que vai colocar na massa de pizza. Ai, que legal! Tá vendo? Pois é. O bem se espalhando. É, tá espalhando e todo mundo vai ficar feliz. Bora pra cozinha? Vamos pra cozinha. Tchau, 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 tchau Meneloidina. 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 E o que faz meneloidina? Tem que dar os ingredientes. Melhora, melhora tudo isso, ajuda, melhora a síndrome de metabólica. Só tem benefícios, para variar. Então, é um biscote de caputino com a borra do café, que só traz benefícios para a saúde, além de ficar uma fineza, como sempre. Então, vamos lá. Vou dar todos os ingredientes. 250 gramas de farinha. 2 xícaras de café de açúcar demerara, mas pode ser branco. É que o Dr. Lee só usa o demerara por ser mais saudável. 1 colher de sopa de leite em pó. 1 colher de sopa de cacau em pó. A mesma medida, 1 colher de sopa de fermento em pó. 1 meia xícara de chá de nozes. 2 ovos batidos. 1 xícara de café de óleo vegetal. 1 colher de sopa de essência de baunilha. 2 colheres de sopa de água, filtrada. 1 colher de sopa da borra do café. E 2 colheres de sopa de farinha para passar nas mãos. Isso. Dr. Lee, antes de começar a receita, você já acompanhou a missa do Padre Fábio de Mello, domingo de manhã? Eu já vi, ele já fez missa. Gente, é no Instagram do Padre Fábio de Mello, são 3 horas de missa, você chora, é uma... que coisa linda, eu não perco mais todo domingo. Ele é brilhante, ele é brilhante. Ele quase que me fez virar católico, eu que sou budista. É, sério. Menino, essa semana o sermão dele, a humilhia, foi sobre sementes boas em terreno ruim. Ah, não, é uma inteligência. É impressionante, e ele canta, e o cenário é lindo, e é tudo maravilhoso. Domingo de manhã, eu assisto a missa agora. Eu estou agora derretendo açúcar, quem não for usar açúcar, a versão diet, eu recomendo usar estévia. Estévia. É, eu sugiro usar de uma colher a duas colheres de sopa de estévia. Tem um gosto esquisito, mas que a borra do café tira tudo. Tem gosto esquisito mesmo, eu não gosto de adoçante nenhum. Mas você vai experimentar o que eu fiz. Você fez com estévia? Fiz também com estévia, que você vai experimentar. Tá, vou dar minha opinião sincera como sempre. Isso, sincera. Então a gente pega todas essas partes líquidas, certo? E borra do café. Como é que você separou essa borra? Você fez o café no coador, na cafeteira? Claro, claro, isso aí. Coador? Coei o café, tomei café e peguei a borra e guardei para trazer aqui. Ah, e esse café fizemos agora também. Ai, que legal. Bom, agora a gente põe nozes aqui dentro. Ai, vai dar aquele biscoitinho chique. Sabe quando custa esse biscoito? Até que custa. Custa 40 reais um pacotinho, meu bem. Caríssimo. Caríssimo. E é quase de graça para fazer. E não tem as propriedades desse. Não, não tem. Não, isso é chique, né? Porque sabe o que é mais chique, eu acho? Você sabe, né, Regina? É inteligência. Sim, sem dúvida nenhuma ali. E agora eu vou peneirar tudo isso, tá? Tá. Vou colocar tudo e peneirar. Vamos lá. Gente, é tão fácil de fazer isso. Pronto. E você pode fazer para vender, né? Ai, principalmente. Biscoitinho de caputino. Se você acha muito que o cliente pode não gostar que é boa de café, faz sim, boa de café. Mas faça, porque aí tem um quê, né? Ai, doutor Lick falou, e aí vai, né? E tem propriedades terapêuticas, isso que eu acho. Maravilhoso. Agora a gente põe tudo de uma vez e mistura. E aí tá quase pronto. Nossa. Sabe, chama biscote, na verdade é biscoito, em português, né? Mas em italiano chama biscote porque é coisa que cozinha duas vezes. Cozinhado duas vezes. Biscote. Olha que eu nunca tinha me tocado disso. Biscoito devia ser alguma coisa que cozinhou duas vezes. É isso daqui, a gente já viu. Em cafeteria, chique serve um pedacinho pequenininho. É isso mesmo, tá? E é assim que faz, tá bom? Não tem segredo nenhum. Só isso. Só isso. Eu adoro tudo que vai café. É, e aí você usa estévia, porque já que é indicado para pessoas que têm diabetes, você usa estévia. Você vai experimentar. Eu vou provar. Meu marido, que é chato, ele nem notou, tá? E comeu um bode inteiro. Pronto. R$ 40,00 custa o pacote, eu não sabia. Um pacotinho assim. Pequenininho. Pequenininho. E vem quebrado também, porque quando a gente faz em casa, às vezes quebra. De R$ 40,00, o mais barato, hein? O mais barato. É. Quer misturar aí? Enquanto eu vou lá conversar com... Tá bom. ...dona Tânia, pronto. Aí ele vai fazer o biscoitinho bem bonitinho. Doutor, ele estava incorporando. Incorporando, e agora ficou assim, certo? É só mexer tudo? Só mexer, misturou tudo, deu isso. E aí a gente vai dividir em dois troncos. Em dois? Tronco, eu vou mostrar como que é. Tá. Metade de um lado e metade do outro lado. E metade do outro lado. Tá bem grudento. É assim mesmo? É assim mesmo. É assim mesmo. Bonita essa espátula, né? Pink. Pois é, você vê? É daqui da produção, eu levei até que fiquei surpreso que tinha isso aqui. Muito bonita. Bom, agora eu vou colocar a luva para não sujar as mãos. E nós vamos montar dois tonquinhos assim, dois retângulos, né? Ah, agora que eu entendi, lenta. Agora que eu entendi que ele vai fazer. Faz assim. Ó. Para ficar no formatinho clássico. É, para ficar assim. Igual que eu mostrei. É importante esse papel manteiga, hein? É. É fundamental. Ou então usa, quem é mais fino, usa... Tapetinho. Manta de silicone, né? Aí você põe farinha em cima e ajeita isso. Ó. Tá vendo aqui? Tá. Já tá aqui o tronquinho. Não precisa ser... Só passa em cima. Só passa em cima. Não precisa ser perfeito. Sabe por quê? Porque você vai cortar depois. E o bonito é ele desigualzinho, né? É, pois é. Não é na máquina, é a mão. Não é na máquina, é. É feito na mão. Esse tapetinho de silicone que você mencionou não é caro e vale tanto a pena, né? Vale. Nossa, é uma economia. Uma economia e muito útil. Você lava mais sustentável. É. Ó, aí a gente dá um ajeitadinho assim, põe no forno. Assim, antes de você começar a fazer, você já pré-aquece o forno. Tá. Tá? Porque isso vai imediatamente pro forno, 180 graus por 25 minutos. E vai crescer. É. Teu fermento, né? Fermento vai crescer. Quer que eu tire isso pra cá? Tá. A gente põe no forno e assim que ficar pronto, depois de 25 minutos, você tira do forno, vai ficar assim. Nossa, como cresce. É, você vai ver, ó. Fica assim, né? E deixa descansar só por 10 minutos. Tá. Senão fica mais difícil de cortar. Porque ele é durinho, né? É durinho. Ó, a gente tira... Não se preocupe, eu tiro. Não se preocupe. A gente tira do papel e agora nós vamos cortar. Quase uns centímetros, mas tem que ser com uma faca. Com serra e meio que serra assim, ó. Eu começo sempre com uma ponta pra não quebrar e aí vai cortando. E pronto. Ele quentinho é gostoso? Ele quentinho não fica gostoso, porque tem que ficar bem crocante. É, imaginei mesmo. E agora... Abre pra gente ver um, Li. Hã? Vamos. Abre pra gente ver. Ó. Tá dando curiosidade. Ó, que lindo. Pera. Ó, com nozes aqui dentro. Olha. Escuta, não precisa de muitas nozes, hein? Não, é pouquinho só. Pouquíssima. É. Só pra dizer que tem no meio. Quebra um pra gente ver. Pra quem tá em casa ter noção da textura. Não, agora tá mole. Ainda tá mole porque tá quente. Não, porque tem que cozinhar a segunda vez. Cozinhado duas vezes. Biscote cozido duas vezes. Vai voltar pro forno? Vai voltar pro forno. Ah, eu tô achando que tá pronto. É, não. Vai voltar pro forno. Por isso que chama biscote. Bicuzido duas vezes. E biscoito vinha de biscote. Né? Então, vamos lá. Agora, e a minha assadeira foi embora? Qual delas? Ah, pode ser essa também? Pode. Pode ser. Aquela outra tá aí? Também tá aí. Ah, tá. A gente pega ali. Ah, que ótimo. Pronto. Desculpe. Vamos lá. Pra mim já tava pronto, não? Não, aí a gente faz isso, ó. A gente monta aí os biscoitos separados um do outro, tá? Com uma certa distância, tá certo? Tá. E leva ao forno por 15 minutos com uma fresta na porta. Então, ó, comecei a fazer o biscoito, liga o forno. Liga o forno. Coloca esse no papel manteiga que tá 25 minutos. Tira, não desliga o forno. Deixa lá. Não desliga lá. E já... Corta. É. Volta pro forno. Volta pro forno com uma fresta na porta por 15 minutos. Uma frestinha pequenininha, igual suspiro. Uma frestinha pequenininha, pra poder sair o vapor. Tá. E quando sair, ele vai dar um pouquinho molinho ainda, mas deixa esfriar que vai ficar crocante. Você vai ficar assim, ó. Ah, é essa textura que eu queria mostrar. Tá vendo aqui? Vai. É, firminho. Firminho. Ó. Deixa eu ver como que tá esse. Posso provar um pedacinho? Claro. Pra ver como é que ficou? Segura aí, Fih. Ah, nossa, parece um pãozinho. É, parece um pão. Já tá gostoso, Li. Pois é, não é? Agora crocante, então fica impossível. Melhor aí. Delícia. E ele ainda fez o café. Nos encontramos à mesa com o Arthur? Com o Arthur. Até daqui a pouco. Arrasou, né, Li? Obrigado. Todos juntos à mesa. Não te encontrei ainda no ar. Oi, Arthur. Oi, gente. Viu? Quer ver? Já pode? Ué, já pode. O que a gente tá comendo, Li, é com açúcar demerara. Com açúcar demerara. O italiano come assim, molha num negócio chamado vinho santo, que é vinho. Que é um vinho doce. Que é gostoso. E aqui a gente molha no café. Sabe a história tudo? Molhar biscoito? É isso. Esse é o verdadeiro molhar biscoito. Novinho. Não sabia dessa. Ó, eu provei com açúcar. Vou provar sem açúcar. Com estévia. Esse outro é sem açúcar. É um pequenininho com estévia. Vamos ver. Sem grandes diferenças. Eu não senti, pelo menos. Não dá pra perceber, porque tem o café e as nozes. Uhum. Vai no estévia. Uhum. Vai no estévia. Agora, sem açúcar vai ficar muito ruim, né? Ou açúcar ou estévia, senão vai ficar impossível. Mas eu já fiz muito pouco açúcar aqui. Pouquíssimo. Pouquíssimo. Mas com estévia fica perfeito, veja. Que eu vou fazer em casa. Aí eu vou fazer mais um pedaço com esse de estévia pequenininho. Por quê? Porque ele deu pouco caso a gente não gostasse. São dois mini pedaços. Que gostoso esse biscoitinho. Assim, olha. Pra você consumir essa hora, desse jeito aí na sua casa. Saudável. Saudável demais. Fácil de fazer. Fácil demais. E extremamente saboroso. E quando é muito saboroso, é igualzinho. Aquele biscoitinho caríssimo que vem no cafezinho. Igualzinho. Muito saboroso. E quando é muito saboroso. Mas muito saboroso, o que a gente faz? Mais um pedaço? Mais um pedaço. Coisas de doutor Lee. Que além de gostoso, chique, faz bem com a saúde. Isso mesmo. Meu Deus. Baratinho. Baratinho. Tudo de bom. Você vê que você não nota borra de café? Não nota. A gente percebe. Não nota. É a borra do café. É o que fica no condor. E faz bem, muito bem. Instagram do doutor Lee. Arroba Lab do Lee. Facebook Lab do Lee. Tem coisas incríveis no Instagram dele. Inclusive um feijão. Isso tem? Ainda não. Isso tá subindo agora. Tá subindo agora. Você aprendeu? Eu aprendi. Você deixa programadinho? Eu deixo programadinho. Olha, é organizado. Tem esse aplicativo. Tem esse aplicativo. Você deixa tudo organizadinho. A hora que você quiser vai. A hora que você quiser, pronto. Tchau. 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 Tchau.